Olá a todos, eu sou a Helena, sou gestora de projetos de inovação na IorTours. Dentro da minha função, trabalhando numa pequena empresa, acabo por tocar várias áreas dentro da empresa, dentro da organização, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e o apoio das ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento também, a questão da implementação de sistemas de qualidade para garantir a qualidade dos nossos processos, dos nossos serviços e do funcionamento da empresa em geral e também daquilo que é a nossa presença, quer online, quer fisicamente, presencialmente, em alguns eventos. Eu diria até que talvez seja essa a parte de que mais tenho saudades, que será realmente representar a empresa em eventos e ter reuniões com parceiros, com novos fornecedores, com pessoas novas, com quem podemos sempre aprender.